Então, gente, aqui como base para essa ideia de jantar, eu vou utilizar a abobrinha. Vou tirar aqui essa ponta. A abobrinha, gente, é um excelente vegetal assim, né? Para você fazer jantar leve, porque tem poucas calorias, é versátil, dá para você fazer aí diversas receitas. Essa abobrinha aqui já está bem higienizada. Então, vou pegar esse fatiador e vou fatiar essa abobrinha em rodelas. Eu vou utilizar o fatiador porque as rodelas saem bem fininhas e eu tenho aqui em casa. Mas você pode fazer essas rodelas aqui com uma faca, desde que você tente fazer o mais fino possível. Se você não tiver um fatiador assim, vou deixar o link da página de compra na descrição desse vídeo. Eu não vou usar essa abobrinha toda, mas você pode fazer a receita aí conforme a sua necessidade. Nem usei a abobrinha toda, menos da metade. Aqui em uma vasilha eu já quebrei três ovos, que será a nossa fonte de proteína nessa receita. Vou temperar aqui esses ovos com cebola, salsa e alho desidratado. Você pode usar os temperinhos aí de sua preferência. Vou também adicionar uma pitada de sal e vou bater bem. E agora, gente, eu vou acrescentar cebolinha picadinha. Pronto, agora vamos para o próximo passo. Vou pegar aqui uma frigideira, vou ligar o fogo e deixar bem baixinho. E vou untar essa frigideira com um pouco de azeite. Por mais que essa frigideira minha aqui é antiaderente, eu acho legal adicionar um pouco de azeite aqui, para não correr o risco de grudar e de quebrar a nossa receita. Em seguida, eu vou forrar a frigideira com as rodelas de abobrinha. Assim que terminar, aí é só você vir com a batida de ovos e jogar aqui em cima. Nós vamos fazer aqui, minha gente, tipo um omelete. Terminando, vamos tampar aqui e deixar em fogo baixinho por aproximadamente três minutos. E aí agora é só virar com todo cuidado, para não quebrar. Um, dois, três e... Uuuh! Ai que lindo, gente, olha isso. Pronto, e aqui é só deixar dar uma douradinha do outro lado também e já pode desligar o fogo. E ó, se vocês pudessem sentir o cheiro disso aqui, vocês iam salivar. Porque ó, tá um cheiro bom demais. Ó, gente, esse omelete aqui já está pronto para você consumir, mas se você quiser, você pode rechear ele com mais um pouco de proteína, né? Como o franguinho desfiado, como carne, como queijo. É, no caso aqui, eu vou utilizar um pouco da salada que sobrou do almoço para rechear esse omelete. Sim, você pode rechear também com mais vegetais. Pode até rechear mesmo com abobrinha ralada crua. Pode ser também com rúcula, agrião, tomate, o que você quiser, tá? Eu vou aproveitar aqui, ó, essa salada que eu fiz para o almoço, para a gente conseguir agregar mais fibras aqui na nossa refeição. E eu vou pôr aqui, gente, um pouquinho de ketchup para não ficar tão seco. Só um pouquinho. Mas você pode usar um molho de salada, se você quiser aqui. Ou se você for rechear com mais um pouco de proteína, você pode usar um requeijão light, creme de ricota. E agora eu vou vir com a saladinha. Essa salada aqui é de alface americana com tomate e cenoura ralada. Tem também uns pedacinhos de maçã aqui. Eu amo salada com maçã, gente. E se você também não quiser rechear, é só você colocar a saladinha do lado, tá bom? Eu vou rechear para ficar bem bonitinho aqui. Passei aqui para um outro prato, porque o prato branco estava deixando muito escuro. E olha só essa delícia, gente. Vou começar aqui colocando os legumes para cozinhar em uma panela de pressão. E para essa sopa eu vou utilizar um chuchu. O chuchu é rico em vitaminas, sais minerais e é de fácil digestão. Além de ser rico em fibras, tem poucas calorias. Então é uma ótima opção aí para você utilizar na sua sopa. Mas se você não gosta de chuchu, você pode substituir por abobrinha. Que inclusive eu vou usar um pouco aqui nessa sopa. A abobrinha também é rico em fibras, vitaminas, minerais e tem poucas calorias. Ah, gente, lembrando que eu tirei a semente da abobrinha para não correr o risco de deixar a sopa amarga. Mas se você quiser, você pode fazer com semente e tudo. E nessa sopa também vou usar a cenoura. Agora eu vou colocar água aqui até cobrir. Ah, gente, não precisa pôr sal aqui, tá? É só tampar e deixar na pressão por aproximadamente 5 minutos. Pronto, gente. Já tirei os legumes aqui da pressão. Agora eu vou acrescentar espinafre. A quantidade fica a gosto. Se você não gosta de espinafre, você pode substituir por couve. Espinafre tem inúmeros benefícios. Ele evita a prisão de ventre. Faz bem para quem tem diabetes. É indicado para quem tem anemia. Controla a pressão alta. Agora eu vou deixar ele cozinhando aqui por aproximadamente 3 minutinhos. Já desliguei o fogo e agora eu vou passar esses legumes para um liquidificador. Vou colocar aqui também no liquidificador o restante da água que sobrou. Agora eu vou deixar esses legumes aqui esfriar um pouco para depois bater. Enquanto isso, na mesma panela eu vou adicionar um fio de azeite. Vou acrescentar meia cebola picada. Vou esperar que essa cebola murchar. Agora eu vou acrescentar dois dentes de alho já amassado com sal. E vou esperar dourar. Quando o alho e a cebola já estiverem douradinhos, vou acrescentar 200 gramas de carne moída. Se você quiser, você pode substituir a carne moída por frango desfiado, tá? Agora vamos temperar essa carne bem para essa sopa ficar bem saborosa. Aqui eu vou acrescentar pimentão. Lembrando que você pode usar os temperos de sua preferência. Aqui do lado tem pimenta de cheiro. Vou acrescentar também tomate. E cheiro verde. Se você quiser, você pode substituir por salsinha. E a quantidade fica a gosto. Pimenta do reino. E páprica picante. Como eu já coloquei o alho amassado com sal, vou deixar para no final eu ver se precisa colocar mais um pouquinho de sal ou não. Agora eu vou deixar essa carne aqui refogando até dar uma leve fritada. Enquanto a carne refoga, eu vou bater os legumes. A carne aqui já deu uma leve fritada. E agora eu vou acrescentar os legumes que eu bati no liquidificador. Agora eu vou experimentar aqui. E eu vou adicionar uma pitadinha de sal. Agora eu vou deixar aqui essa sopa no fogo por aproximadamente 3 minutinhos. É o tempo aí que a carne vai liberar o sabor e passar para essa batida de legumes que a gente fez. E está pronta essa sopa que vai te ajudar a emagrecer. E eu garanto para vocês que essa sopa fica uma delícia. Então você pode comer aí tranquila porque ela tem poucas calorias. Mas eu gostaria de ressaltar aqui para vocês que é muito importante ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, porque essa sopa por si só não faz nenhum milagre. Se você puder, procure um nutricionista para te ajudar e orientar da melhor forma você aí alcançar os seus objetivos. Então vamos lá, minha gente. Para fazer essa receita aqui é muito simples. Em um liquidificador eu vou adicionar dois ovos. Gente, esse bolinho aqui que a gente vai preparar fica muito gostoso. E o melhor, né? Não contém farinha de trigo, não contém açúcar adicionado. Porque para adoçar esse bolinho eu vou utilizar frutas. Então aqui junto aos ovos eu vou acrescentar 110 gramas de maçã. Uma maçã pequena. Eu acho que só a maçã não é suficiente para adoçar esse bolo. Então eu vou acrescentar 30 gramas de uva passas. Pode ser ameixa, pode ser damasco, pode ser tâmara. A uva passas faz toda a diferença nessa receita, gente. E agora eu adiciono 100 gramas de cenoura e 50 ml de óleo de coco. Agora aqui eu vou bater esses ingredientes bem por dois minutinhos. Ó, bateu aqui por dois minutinhos. Agora eu venho acrescentando uma xícara de aveia flox fino. Aveia sem glúten, tá? Se você tiver intolerância ao glúten. Pode ser outra farinha, tá? Pode ser farinha de arroz também, se você preferir. Se você for utilizar a farinha de arroz, adicione aqui só meia xícara, tá bom? E você pode usar também outra farinha como farinha de oleaginosa, tá bom? Agora aqui eu bato por mais um minutinho. E por último eu vou adicionar, ó, uma colher de sopa de fermento. Vou bater por 30 segundos, na velocidade mínima, tá? Só pra misturar o fermento. Agora eu vou passar aqui essa massa pra uma forma de bolo inglês. Pode ser a forma que você tiver aí na sua casa, pode ser redondinha, pode ser aquelas forminhas de cupcake também. Esse bolo fica bem bonitinho pro café da manhã, sabe? Se você deseja adquirir essa forminha aqui, ó, ela é maravilhosa, não precisa untar. Vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Agora aqui eu venho e passo essa massa pra cá. Observe só o ponto da massa, ó. Que belezura. Passei aqui a massa pra forma e aqui se você quiser você pode finalizar esse bolo com gotas de chocolate aqui em cima. Você pode também finalizar com castanhas, nozes, se você preferir. Se não, só assim já fica uma delícia. Agora eu vou levar pro forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Se você tiver dúvida, faz o teste do palito. Se sai limpa porque o seu bolo está prontinho. Bora preparar duas ideias de saladas de quinoa saudáveis e fáceis? Então começo aqui colocando aproximadamente uma xícara de mix de quinoa pra cozinhar em água fervendo. Você sabia que a quinoa é rica em ômega 3 e ômega 6? Então por isso a quinoa pode ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares e também na redução do colesterol. E também a quinoa tem ação antioxidante, né, que pode ajudar a combater radicais livres e prevenir doenças como alergia e doenças inflamatórias, dentre outras. Acrescento uma pitada de sal. Então aqui vou deixar cozinhar por aproximadamente 20 minutos. Terminando de cozinhar, vou escorrer essa água e deixar esfriar. Enquanto isso, vou grelhar o peito de frango em cubos. Aqui o meu peito de frango já está temperado, mas você pode substituir o peito de frango por peixe, carne vermelha ou outra fonte de proteína aí de sua preferência. Terminando, vou picar alguns vegetais para completar a salada. Então vou picar pepino, alface americana, pimentão, brócolis já cozido, vou ralar cenoura e picar tomate. Lembrando que você pode usar os vegetais que você mais gosta. Lembrando que você pode usar os vegetais que você mais gosta. Agora é a hora de finalizar a salada. Então em uma vasilha, eu vou adicionar o frango grelhado, pimentão amarelo, o brócolis e o tomate. Mas você pode fazer as combinações aqui que você preferir. A outra vou fazer só com os vegetais. Vou temperar com limão, pimenta do reino e cúrcuma. Você pode também colocar aqui cheiro verde ou salsinha. Terminando, é só misturar tudo. Gente, olha o resultado final dessa salada. Fica muito bonita, gostosa. Uma refeição completa que você pode fazer para substituir o almoço, o jantar. Essa salada aqui também pode te auxiliar no processo de emagrecimento. Agora é só aproveitar essa delícia. Para fazer esse jantar é muito prático e rápido. Você vai precisar aí de uma frigideira funda, pode ser em uma panela também, tá bom? E aí a gente vai pôr nessa frigideira azeite. Vamos fazer tudo nessa frigideira. E vai tornar aí o nosso jantar prático, né? Agora eu venho adicionando, ó, cenoura picadinha. Tá crua, tá? Cenoura picada crua. Espalho aqui porque eu vou dar uma precozida nessa cenoura antes dos outros vegetais que eu vou utilizar. Porque a cenoura é mais durinha. Eu vou dar uma precozida nela de 5 minutinhos, tá gente? Em seguida eu venho adicionando, ó, uma cebola pequena, picada. Uma dica bem legal pra você que for querer fazer essa refeição é... E depois porcionar em marmitinhas pra congelar. Não indico cozinhar demais os vegetais. Que é pra você conservar o sabor pós congelamento. Você também vai conservar mais os nutrientes. E além disso, você não vai ter um vegetal aguado, que sensorialmente não é legal. Então deixe cozinhar até ficar al dente. No caso aqui da cenoura, se você for congelar, eu indico você refogar por uns 5 minutinhos, né? Iniciar refogando ela. Porque ela é mais durinha. E depois você entra com os outros vegetais e refoga por mais uns 3 minutinhos. E depois espera esfriar e põe nas marmitinhas pra congelar. Vou adicionar, ó, brócolis picado. Cru, pode ser couve-flor. Lembrando, minha gente, que vocês podem usar os vegetais que você tiver aí na sua geladeira. Aproveitar tudo pra não estragar nada. Aí aqui eu vou adicionar uma pitadinha de sal. Vou pôr bem pouquinho sal, porque depois eu vou entrar com uma fonte de proteína. Que ela já está, é... Temperada com sal. Então pra não salgar, eu vou pôr pouca coisa. Aí eu vou mexer aqui pra refogar o brócolis por um minutinho. Lembrando que se você for consumir na hora, você pode deixar um pouco mais pra ficar no ponto que você gosta, tá bom? Sem colocar água, tá gente? Só deixando em fogo baixo e mexendo. Pronto. Depois de refogar o brócolis por um minutinho, eu venho adicionando, ó, tomate bem picadinho, milho. O tomate vai liberar um pouco de água e vai ajudar a terminar de refogar o brócolis e a cenoura. O bom de você deixar os vegetais al dente é que você também conserva a cor deles, né? Então se você cozinhar demais, você vai ter uns vegetais aí mais mortos, vamos dizer assim. E aqui também, junto com esses vegetais, eu vou adicionar uma fonte de proteína. Então aqui eu vou adicionar, ó, carne desfiada. Lembrando que você pode usar franguinho desfiado, carne moída. Essa carne desfiada já está temperadinha. Se também você for utilizar frango desfiado, carne moída, eu indico que você já pôr refogadinho aqui também. Se você for vegano ou não puder consumir a carne, você pode utilizar lentilha, grão de bico ou até mesmo a carne de soja, né? Outra coisa que você pode utilizar aqui é atum. Vai ficar bem gostoso também com atum. É sempre bom você utilizar uma fonte de proteína que é para você ter uma refeição mais completa, né? E agora, minha gente, eu venho aqui adicionando, ó, 4 colheres de aveia em flocos. Sim, aveia em flocos. Fica uma delícia essa combinação. Lembrando que você pode substituir a aveia aqui por quinoa hidratada. Ou se você for utilizar grão de bico e lentilha, não precisa pôr a aveia. Vou misturar aqui, né? E por último, eu vou adicionar, ó, queijo parmesão. É opcional, tá? Se você não quiser usar, não precisa. E venho também com uma pimentinha do reino. Aí aqui eu vou tampar e vou deixar aqui refogar por uns dois minutinhos. Vou começar aqui preparando o molho para a minha lasanha. E aqui na panela eu vou adicionar um fio de azeite. Vou usar meia cebola. Meia cebola picada, gente. Vou usar também um dente de alho picado. Agora aqui eu vou acrescentar mais ou menos 200 gramas de carne moída. Gente, eu achei que tava gravando e não tava. Mas aqui eu acrescentei páprica doce, pimenta do reino, sal a gosto, tomate, pimentão, coentro e uma colher de suco de limão. Lembrando que aqui você pode usar os temperinhos de sua preferência. Agora eu vou deixar aqui essa carne refogando até ela secar essa água e dar uma leve fritada. Agora aqui eu vou adicionar um pouco de água. Vou tampar essa panela e deixar a carne cozinhando por aproximadamente 5 minutinhos. Terminando aqui eu vou acrescentar uma xícara de molho de tomate. Para fazer a lasanha de berinjela ou de abobrinha, eu gosto de usar o molho assim mais grosso. Mas você pode deixar ele mais fininho se for de sua preferência. Agora aqui eu vou deixar ele ferver por mais ou menos um minutinho. Só pra a carne pegar o sabor do molho de tomate e já vai estar pronto. E agora é só cortar a berinjela em fatias bem fininhas. Vou cortar todas assim nessa espessura. Pronto, já cortei aqui a minha berinjela. E agora eu vou montar a lasanha. Vou pegar aqui um refratário de vidro. E vou fazer as camadas com a berinjela e o molho. Vou começar aqui a primeira camada com molho. E agora aqui vou adicionar as fatias de berinjela. Agora aqui nessa segunda camada de molho eu vou adicionar queijo parmesão. Lembrando que aqui é opcional ou você pode usar outro queijo de sua preferência. E aqui pra finalizar a montagem da lasanha eu vou adicionar queijo mussarela. E lembrando que você pode usar o queijo de sua preferência aqui. E aqui em cima do queijo eu vou adicionar orégano. Mas se você quiser você pode usar folhinhas de manjericão que fica uma delícia também. Prontinho, agora eu vou levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus e deixar por aproximadamente 30 minutos ou até o queijo gratinar. Gente, o cheiro dessa lasanha de berinjela tá maravilhoso. Eu vou cortar ela aqui pra mostrar pra vocês como é que fica. Já faz ela aí na sua casa. Você vai comer aí de consciência tranquila. Não tem nada de carboidrato. Se você não quiser usar berinjela você pode fazer com abobrinha. Fica gostoso do mesmo jeito. Vou pegar aqui uma tigela que já dá pra ir pro forno direto. E vou quebrar três ovos. Aqui eu vou acrescentar sal a gosto e pimenta do reino a gosto. Vou bater bem esses ovos. Vou acrescentar duas colheres de requeijão light. Mas aqui você pode substituir por creme de leite. Terminando de misturar aqui, vou reservar aqui do lado. E picar a cebola, quantidade a gosto, tá? Também pimentão. E tomate. E domine? Vamos lá. Agora eu vou acrescentar brócolis. Já lavei bem esse brócolis e cortei no tamanho aqui que eu acho legal. Aqui em cima eu vou adicionar queijo. E agora eu vou levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos ou até esse queijo ficar douradinho. E olha só como esse omelete de brócolis ficou bonito, gente. E o cheiro aqui, nossa, tá maravilhoso. O sabor eu não vou nem falar porque eu sou suspeita, né? Então, quando tu fizer essa receita, volte aqui nos comentários e me fala o que você achou. Já curte esse vídeo, compartilha essa receitinha aí com seus amigos. Se inscreva, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Então, vamos lá. Para essa receita você vai precisar de uma xícara de lentilha seca. Deixe de molho em água por no mínimo 8 horas ou de um dia para o outro. Com certeza de um dia para o outro a sua receita vai se tornar bem mais prática e rápida. É muito importante o demolho porque assim a gente vai eliminar compostos antinutricionais presente nessa leguminosa e ainda vai acelerar o processo de cozimento. Então, aqui eu vou retirar essa água, lavar em mais duas águas e vou colocar na panela com água até cobrir e uma pitada de sal. Pronto, agora é só levar ao fogo e deixar cozinhar por 15 minutos ou menos para a salada. Ela fica mais gostosa al dente. Então, fique de olho para quando você perceber que está cozida, mas ainda está durinha, desliga o fogo para a gente dar continuidade na receita. Ela cozida demais não fica tão legal para a salada. Já desliguei o fogo e agora eu vou escorrer essa água e deixar essa lentilha esfriar. Enquanto a lentilha vai esfriando, eu vou cortar algumas combinações que eu selecionei para adicionar nessa salada. Então, eu vou usar cebola roxa, pepino, tomate e manga. E também coentro. Lembrando que você pode substituir ou agregar mais coisas. Você pode substituir o coentro por salsinha. Você pode substituir a manga por cenoura cozida ou ralada. Você pode fazer as combinações aí que mais te agrada. Então, eu vou picar bem esses ingredientes e depois adicionar aqui junto a nossa lentilha. Então, eu vou picar bem aqui. Então, eu vou picar bem aqui. Agora, eu vou preparar um molho para realçar mais ainda o sabor da nossa salada. E para isso, eu vou utilizar um limão. Vou espremer aqui. Aproximadamente duas colheres de azeite. Cúrcuma a gosto. Uma pitadinha de sal. E meia colher de sopa de mel. O mel é opcional, tá? Se você não quiser usar, não precisa. Então, eu vou misturar aqui esses ingredientes. Depois de misturar, é só jogar aqui sobre a nossa salada de lentilha. Olha essa delícia, gente. Misture todos os ingredientes. Olha que maravilha para você servir aí na sua ceia de Natal, na sua ceia de Ano Novo. Uma salada caprichada, deliciosa, riquíssima nutricionalmente e muito saborosa. Vou começar aqui preparando a canela. E em uma panela, vou adicionar um fio de azeite. Meia cebola picada. Vou esperar aqui essa cebola murchar e vou adicionar o alho. Agora vou adicionar um dente de alho grande picado. E agora aqui, vou esperar o alho e a cebola dourar. Agora eu vou acrescentar mais ou menos 200 gramas de carne moída. Agora eu vou temperar essa carne com sal, páprica picante, pimenta do reino. Lembrando que aqui você pode usar os temperos de sua preferência. Vou usar também chamichurri. Um tomate pequeno e cheiro verde. Se você quiser, pode substituir o cheiro verde por salsinha. Ou outra erva de sua preferência. E também vou acrescentar mais ou menos uma colher de limão. Eu amo, gente, temperar carne moída com limão. Eu acho que o limão dá um sabor maravilhoso pra carne. Agora eu vou deixar aqui essa carne refogando até ela fritar um pouco. Oi, gente, desculpa aí. A câmera parou bem na hora que eu ia colocar água. Mas aí eu só esperei a carne fritar e coloquei 150 ml de água. E agora eu vou deixar essa carne cozinhando aqui por aproximadamente 3 minutos. Pronto, a carne já cozinhou aqui por 3 minutos. E vou deixá-la assim com um pouco de molho, tá? Agora eu vou cortar um repolho. Lembrando que a quantidade dessa receita fica conforme sua necessidade. Agora eu vou pegar aqui um refratário de vidro e vou forrar o fundo com repolho. Pronto. Já coloquei aqui o repolho no refratário de vidro e agora eu vou vim com o molho de tomate. E também a carne. E aqui em cima da carne, se quiser, pode adicionar mais um pouco de molho de tomate. E por último, eu vou finalizar com o queijo parmesão, mas pode ser outro queijo de sua preferência. Vou adicionar também queijo minas. Agora eu vou levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus e deixar por aproximadamente 20 minutos. Esse jantar é muito prático de fazer e fica muito saboroso, gente. Então você pode comer aí tranquila que você vai conseguir emagrecer, secar sua barriga, comendo comida gostosa, comendo à vontade. Vamos lá, minha gente. Essa receitinha aqui é bem simples e prática. Vamos começar aqui picando 150 gramas de brócolis cru. Você pica bem fininho, que é para ajudar ali no cozimento. Já me diz aí nos comentários se você gosta de brócolis. Lembrando que se você não quiser fazer com brócolis, você pode fazer com couve-flor, tá? Ou até mesmo com couve, bem picadinha também, dá certo. O bom é que aqui você pode utilizar a base dessa receita que a gente vai fazer para fazer outras diferentes. Mais na frente eu vou falar para vocês duas ideias que você pode fazer utilizando essa base que eu vou ensinar para vocês hoje. Próximo passo aqui, vamos acrescentar junto ao brócolis, dois ovos. Então vou quebrar aqui separadinho para certificar que o ovo está bom. E aqui eu vou temperar adicionando pitadinha de sal. Vou adicionar também temperos desidratados. Aqui tem cebola desidratada, alho desidratado, manjericão desidratado e salsinha. Lembrando que você pode utilizar esses temperos frescos, se você preferir. E vou adicionar também uma pimentinha do reino. É opcional. Aqui agora é só misturar tudo. Como eu falei, você pode utilizar essa base aqui para fazer mais duas receitas. Poderia fazer uma tortinha no forno ou na airfry. Para fazer a tortinha aqui, eu indicaria você acrescentar três colheres de aveia, tá? Ou outra farinha de sua preferência. Você poderia também adicionar um pouco de frango desfiado, queijo. Poderia colocar um tomatinho para fazer a torta. Você poderia também utilizar essa mesma receita para fazer uma base de uma pizza, por exemplo. Uma pizza tanto de frigideira quanto de forno. E daí você utilizaria o recheio de sua preferência para finalizar a sua pizza. Ó, minha gente, aqui em uma frigideira eu adicionei óleo de coco, pode ser azeite também, se você preferir. Você vai deixar o fogo dessa frigideira bem baixinho para não queimar. Então agora aqui ó, é só adicionar essa mistura que a gente fez. Espalhar bem. Gente, olha que coisa linda isso aqui. No caso aqui a gente vai fazer um omelete de brócolis, que é uma receita prática, simples, que pode ser feita para o seu lanche da tarde, em pouco tempo, ou até mesmo para o seu café da manhã. É gostosa, nutritiva, que vai promover essa ansiedade aí para você. E aqui, para auxiliar no cozimento do brócolis, eu vou tampar essa frigideira. Ó, vou tampar aqui ela. E vou deixar em fogo bem baixinho por três minutinhos. Depois eu viro e deixo por mais uns dois. Ó, minha gente, aqui já está no ponto de virar. Vou pegar aqui uma espátula. Ó, já está bem firme, tá? Então é muito bom você conferir para ver se está bem firme, para não quebrar. Que coisa linda isso aqui, gente! Que maravilha! Pronto, virei e vou tampar novamente. E vou deixar mais uns dois minutinhos. Para fazer esses rolinhos de abobrinha com carne, você vai precisar simplesmente desses dois ingredientes. Receita fácil, leve, low carb, baixos calorias e saudável. Venha comigo fazer. Para isso, precisamos de carne moída. Quantidade? Fica de acordo com a sua necessidade. Estou utilizando o músculo moído, que é uma carne mais barata. Com isso, você vai baratear aí a sua receita. Muito simples. Você vai temperar com os ingredientes que você mais gosta. Usei páprica defumada, pimenta do reino, champiure e sal. Vou pôr também limão para realçar mais o sabor e trazer mais acidez para a nossa receita. Você sabia que quando você adiciona algo mais ácido na sua receita, você acaba evitando o consumo excessivo de sal? Porque a acidez realça bastante o sabor dos temperos. Com isso, você evita de adicionar mais sal na sua receita. Amo usar limão em todos os tipos de carne. Então, pega a dica. Depois de misturar, vou picar meia cebola, alho e manjericão. Pode ser salsinha, cheiro verde. Porém, o manjericão, meu povo, nunca erra. Amo demais. Mistura tudo na carne e deixa descansando. Pega uma abobrinha grande e mais graúda. E eu vou cortar em rodelas com mais ou menos 3 dedos de comprimento. Mas se você preferir, pode ser menos. Em seguida, vamos tirar todo o miolo da abobrinha e deixar separadinho, porque vamos usar isso aqui depois. Enquanto isso, se você chegou até aqui e não deixou o seu like, eu não consigo acreditar. Pois para tudo e mete o dedo no like e se inscreva aqui no canal. Pica bem o miolo da abobrinha. Reserve. E agora vamos preencher aqui a nossa abobrinha com a carne já temperadinha. Gente, aqui no canal tem várias receitas para você aproveitar a abobrinha de várias formas. Tem lasanha de abobrinha, tem panqueca de abobrinha. Abobrinha de formas diferentes para você aproveitar aí na sua cozinha. E aqui chegando já para o final, eu vou forrar toda a forma com o miolo da abobrinha. Esse miolo da abobrinha aqui vai criar mais água para ajudar no cozimento e vai formar também um molho bem gostoso. Para pôr por cima do rolinho quando você for finalizar o prato. Põe mais manjericão e finaliza com molho de tomate. Cubra com papel alumínio e leve ao forno já pré-aquecido até você perceber que esteja bem cozido. Gente, depois aqui de cozido, tirei o papel alumínio e deixei gratinar um pouco. E olha só como ficou. Como o miolo da abobrinha forma um molho delicioso, deixando assim com esse aspecto mais suculento e apetitoso, né? O cheiro aqui está incendiando a minha cozinha porque o manjericão é uma erva aromática demais. E eu amo esse cheiro. Aqui é só você servir como preferir. Vou pôr aqui num prato e cortar para vocês verem como é que fica. Põe o molho por cima e aí é só se deliciar, minha gente. Uma bela opção de jantar low carb, com baixas calorias, zero carboidrato, leve e saudável. Tem coisa melhor? Quando você fizer, volte aqui e me fala o que você achou. Para fazer essa ideia de jantar, vou utilizar a couve. Mas pode ser o brócolis, pode ser a couve-flor, pode ser repolho, pode ser cenoura, tá? Pode ser o vegetal que você tiver aí na sua casa. Vou utilizar duas folhas de couve, já estão bem higienizadas. E essas aqui são bem grandonas, ó. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dobrar aqui essa couve para a gente picar ela com talo e tudo, tá? Não tiro o talo. Aqui no canal eu tenho uma receita que eu já trouxe há uns anos atrás, onde eu trago três dicas para você aproveitar o talo da couve. Tem gente que joga o talo da couve fora e eu acho mega saboroso. E eu trouxe três receitas para você aproveitar o talo. Então se você não quiser utilizar o talo e quiser retirar, você pode retirar e depois você pode aproveitar em uma dessas receitas que eu ensinei aqui no canal, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Porém, eu vou aproveitar com o talo e tudo. E aí eu vou picar essa couve bem fininha. Vou tentar picar ela bem fininha. Enquanto isso, já vai deixando o seu like nesse vídeo. Vai me falando aí nos comentários como é que você gosta de consumir couve. Geralmente, eu consumo couve dessa forma, que eu vou mostrar para vocês. No suco, eu amo suco verde de couve com laranja, com maçã, com limão. Acho que fica muito bom. E gosto de fazê-la também refogadinha no alho e azeite para comer com arroz, feijão. Acho que fica muito bom também. E assim, minha gente, quando você fizer essa receita aí na sua casa, tira uma foto, me marca no Instagram. Eu vou amar ver como é que ficou a tua receita. Às vezes eu sinto falta de ver o prato de vocês, de ver a receita de vocês depois de pronta. Apesar que vocês vêm aqui deixar o feedback nos meus vídeos, né? Eu gostaria de ver o prato de vocês, então me marca lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Me segue lá também. Ó, estou até conseguindo cortar fininho, tá? Tem que ter paciência para cortar ela bem fininha. A couve é rica em fibras. Também é rica em minerais, vitaminas. É rica em ferro. Tem muita gente que gosta de consumir a couve porque ela contém ferro. Geralmente os vegetais verdes escuros contém ferro, tá? Ferro de origem vegetal. Então você pode incluir aí nas suas refeições. Piquei aqui a couve. Vou reservar ela aqui do lado. E aqui em uma vasilha, vou adicionar meia cebola cortada em meia lua. Vou adicionar também bacon. Já está frito o bacon, tá? Lembrando que você pode substituir o bacon. Pode ser por queijo. Eu gosto de utilizar o bacon nessa receita porque agrega bastante sabor. Adiciono aqui, ó, a couve picadinha. Uma colher de azeite. Pimenta do reino. Pode ser outro temperinho de sua preferência. Sal. Uma pitada de sal. Reservo aqui do lado. Aqui em outra vasilha, eu vou quebrar três ovos. Aí eu vou bater esses ovos até dobrar de tamanho. Terminando de bater os ovos, eu venho misturando aqui, ó. Aí eu misturo todos esses ingredientes. Pronto, terminei de misturar aqui. Agora eu vou levar pra uma frigideira. Vou utilizar aqui a mesma frigideira que eu fritei o bacon. Vou utilizar a gordura, né, do bacon. Venho adicionando essa misturinha que a gente fez. Ó. Põe tudo aqui dentro. Aí eu espalho aqui. Dou uma amassadinha. Frigideira minha, ela é velhinha, mas ela tem uma outra frigideira que serve como tampa. Então eu tampo aqui essa frigideira. Aí eu deixo aqui a couve refogando por três minutinhos. Um, dois, três, hein? Virei aqui, vou deixar um minutinho. Olha só essa belezura pra você fazer pra substituir o seu jantar. Ou até mesmo pra você fazer pra um lanche da tarde ou almoço.